O delegado titular da 93 Delegacia de Polícia, Luiz Maurício Armont, comandou a operação denominada Guerra Justa. O objetivo foi cumprir 50 mandados de prisão, sendo 21 temporários e o restante de busca e apreensão expedidos pela segunda vara criminal. A ação, que foi deflagrada por volta das 7 horas da manhã, contou com a participação de cerca de 250 policiais lotados na Delegacia de Volta Redonda, na Delegacia de Roubos e Furtos, Divisão Antissequestro, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e em outras unidades policiais da região e da Baixada Fluminense. Nove pessoas foram presas na cidade, além de armas e munições apreendidas. Foi uma investigação decorrente desde março desse ano, onde nós vaporamos os locais de maior criminalidade aqui na nossa região. Então vimos que o complexo do Santo Agostinho, formado pelo Morro da Conquista e a Vila Americana, havia grande incidência de tráfico de drogas, homicídios, crimes relacionados a armas de fogo, entre outros. Então foi feita uma investigação, no decorrer dessa investigação chegou-se a operação hoje chamada de Guerra Justa. Os policiais se reuniram por volta das quatro horas na sede da 5ª Região Integrada de Segurança Pública, RISP, no bairro Vila Uri, de onde seguiram para os bairros Alvos, Santo Agostinho, no Morro da Conquista, Vila Americana, conjunto habitacional do projeto Minha Casa Minha Vida do Roma e de Três Poços. A ação contou com o apoio de seis viaturas da Cori, viaturas da 93 Delegacia, cães farejadores e um helicóptero que sobrevoa alguns bairros, jogando panfletos pedindo à população para denunciar os criminosos pelo disco e denúncia da Polícia Civil de Volta Redonda, no TEA Invisível, através do número 197, sem precisar se identificar. No início da tarde, o delegado titular, Luiz Maurício Armondi, ao lado dos também delegados, Márcio Figueroa e Rodolfo Atala, se reuniu com a imprensa e fez um balanço da operação considerada a maior da cidade pela Polícia Civil. Nós utilizamos 30 equipes do interior, do Departamento Geral do Interior, 14 equipes especializadas, 10 equipes da Baixada, 5 equipes do Cori, um esquadrão antibomba, o grupamento de cachorros, o SAIR, que é o helicóptero, e aí nós utilizamos equipes no Rio de Janeiro para realizar diligências naquele local. Foram presos 16 pessoas, uma escopeta calibre 12, vasta munição dela, uma pistola 3.65, munição dela também, duas espingardas, uma espada ninja, um facão, muita munição 9mm, muita munição 357, 40, 38, 380, 32, um carro, uma moto, laptop, celular, muito equipamento foi apreendido. Então a gente acredita que com isso daí a gente desarticulou firmemente a quadrilha comandada pelo Ney Sapão, que seria ligada ao terceiro comando, e ainda desarticulamos a criminalidade nessas comunidades. A Polícia Civil, ela às vezes atua com a sua força logística, num sentido de apaziguar os ânimos e conter a criminalidade. Isso não significa que os moradores têm que ficar apreensivos, nós não vamos fazer nenhuma ação que venha a expô-los a perigo algum. E na realidade hoje foi uma maior, o que não nos impede de fazer operações mais cirúrgicas, mais estratégicas. Dizer que a gente não vai realizar uma operação é dizer que a polícia não vai atuar mais. O Rio de Flames não para de mudar vidas, a próxima pode ser a sua. Eu ganhei um carro e mais 10 mil reais. Essa semana tem 400 mil para quem acertar 20 dezenas. Nos sorteios pelo cupom tem 3 carros zero quilômetro completos, mais 10 mil e muito mais. O produto LaTerte. Música